Olá, as boas-vindas a todas e a todos. Eu sou a professora Rita Melissa Lepre, da Universidade Estadual Paulista, Unesp, sou do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências do Campus de Bauru e vou acompanhar vocês nessa disciplina de psicologia da educação. Nessa primeira videoaula, o nosso objetivo é apresentar brevemente a disciplina e o modo como pretendemos trabalhar com ela. Para tanto, nós vamos trabalhar com alguns slides que eu vou apresentar para vocês agora e a gente vai discutindo sobre eles. Então, vamos trabalhar com a psicologia da educação e, nesse momento, fazer essa breve apresentação e a introdução da nossa disciplina. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a minha formação, porque eu acho que durante o processo, né, que nós vamos trabalhar juntos, muitas das questões que nós vamos estar trabalhando, desenvolvendo e aprendendo juntos, tem a ver com essa formação que foi realizada ao longo de um percurso, que é o percurso que vocês também iniciam, né, nesse momento de formação de professores, com os cursos que escolheram. Então, eu vou falar um pouquinho da minha formação, porque, de alguma forma, a formação do professor, ela tem tudo a ver com o desenvolvimento do trabalho que ele pretende fazer, ok? Então, eu sou psicóloga de formação, sou mestre e doutora em educação pela Universidade Estadual Paulista. Depois de ter feito, né, o mestrado e o doutorado em educação, eu fiz a livre docência em psicologia da educação e sempre, dentro da minha formação, eu estudei e pesquisei os processos de desenvolvimento e de aprendizagem e a relação desses processos de desenvolvimento e de aprendizagem com a questão da práxis docente, né? Já vamos ver o que é práxis docente, né? E a diferença de se dizer práxis e se dizer prática, tá bom? Eu sou líder de um grupo de estudos chamado GPDM, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Desenvolvimento Moral e Educação, que é um grupo que trabalha, sobretudo, com a questão do desenvolvimento moral. O desenvolvimento moral será um dos dois temas de uma de nossas videoaulas, né? Também deixei um texto, né, base, para que vocês conheçam um pouco mais sobre esse tema, que é um tema que eu venho pesquisando há tempos, e aqui no GPDM a gente trabalha com as questões referentes ao desenvolvimento moral de crianças e de adolescentes, com a formação de professores e com o que nós chamamos de educação moral ou educação em valores. No momento exato, a gente vai trabalhar um pouquinho também com esses conceitos, que é um conceito de grande valia para os professores, seja o professor da área que ele for, ok? Então, a formação, ela vem dentro dessa linha, né, da psicologia da educação já durante algum tempo, e eu pretendo, durante essas semanas, né, que nós ficaremos juntos, poder dialogar com vocês um pouco sobre as pesquisas, os estudos e os trabalhos que eu venho desenvolvendo aí, nesses mais de 20 anos, né, enquanto professora dessa disciplina, ok? Eu trabalho aqui na Unesp, sobretudo, com as licenciaturas, né, que são os cursos de formação de professores, trabalho com a pedagogia, com a matemática, com a educação física, né, já dei aulas para biologia, já dei aulas para química, né, sempre com a disciplina de psicologia da educação, que é uma disciplina que está presente, se não em todos, na maioria dos currículos dos cursos de formação de professores, né, por aí a gente já vê que existe uma importância, né, nessa disciplina para o seu trabalho enquanto professor, ok? Também trabalho nos cursos de pós-graduação, né, em programas de pós-graduação, tanto na psicologia, que é um programa de mestrado, de doutorado mestrado acadêmico, né, junto à Unesp do campus de Assis, e também no mestrado profissional de docência para educação básica, que aí é um mestrado centrado na formação de professores, né, continuada de professores, nível estrito senso, mestrado profissional, aqui na Unesp de Bauru. Então, o que nós pretendemos é trabalhar com vocês, tendo como pano de fundo esses estudos e essas pesquisas que são realizadas, né, durante todos esses anos, ok? Bom, eu recomendo, coloquei aqui nesse slide, recomendo fortemente, né, ainda que ele não seja um dos textos base, né, vocês terão outros textos base aí na semana 1, mas eu recomendo fortemente também a leitura desse texto do professor Kester Carrara, chamado Contribuições da Psicologia à Educação, né, que é um texto que vai mostrar como que a psicologia, ao longo do tempo, é vista como uma disciplina que pode auxiliar a educação e, sobretudo, o trabalho do professor em sala de aula, né, também é um dos nossos objetivos, para além das questões teóricas, imaginar como que você, professor, poderá utilizar esses conhecimentos que serão aqui construídos para sua práxis pedagógica, não é? O que que é uma práxis pedagógica, né? A práxis é quando a sua ação, ela está embasada e ela dialoga com uma teoria, né? Então, é quando você parte de uma prática, né, social, você pensa sobre ela por meio da teoria, reflete, conversa com ela, né, constrói possibilidades e volta para essa prática agora refletida, né, agora repensada e pensando numa práxis sempre transformadora. Então, o que nós desejamos é que a psicologia da educação sirva a você, professor, né, como essa disciplina que lhe ajude, né, nessa práxis que chamamos de transformadora junto aos seus alunos, ok? Nesse texto, né, do professor Kester, a gente, não só nesse texto, mas em vários outros que a gente lê, né, é sempre possível dizer que já é um consenso, tanto nas ciências humanas, quanto nas ciências sociais, de que a psicologia, ela pode contribuir em alguma medida com a educação, né, e que os princípios da psicologia, eles podem sim, na verdade, o processo de ensino e de aprendizagem. No entanto, né, mesmo a gente tendo esse consenso, mesmo a gente sabendo que existe, né, essa ideia coletiva, né, de que a psicologia pode ajudar, né, ainda assim, existem diferentes formas de se pensar essa contribuição, né, então, quando eu digo, ó, pode haver uma contribuição, aí a ideia é, então, que contribuição é essa, né, então, pode haver contribuições, mas há diferentes formas de se pensar, né, assim como certas discrepâncias quanto aos princípios que devem ser utilizados aí, né, nessa, em relação a essa contribuição, né, por que que isso acontece? Porque ao trabalhar com psicologia e com educação, nós estamos trabalhando com duas grandes áreas do conhecimento que tem, né, a sua concepção, a sua conceituação, então, nós temos uma grandiosidade de abrangência da educação, né, enquanto área do conhecimento, então, nós sabemos que quando a gente fala de educação, a gente está trabalhando com conteúdos, né, das várias disciplinas, com metodologias, que são metodologias diversas, com as práticas de ensino, né, com políticas públicas, né, então, assim, existe uma abrangência muito grande nas questões relacionadas à educação, né, e também existe uma complexidade das próprias abordagens psicológicas, então, vocês vão ver que em várias de nossas aulas da psicologia da educação, nós vamos trabalhar com abordagens psicológicas diferentes que entendem o homem de maneira diferente, o desenvolvimento humano de maneira diferente, o processo de aprendizagem de maneira diferente, não é? Então, essa complexidade de abordagens não deixa que haja um consenso, né, sobre qual a melhor contribuição, ou qual a melhor teoria, né, que poderia contribuir ao teu trabalho enquanto professor. Então, essa construção será uma construção sua, né, ao conhecer essas abordagens, que são diversas, né, e depois, ao estudá-las mais profundamente e ao continuar os seus estudos, porque a gente sabe que a graduação, né, é o nosso, é o início de toda uma jornada de construção de conhecimento, depois a gente não para, né, não é, terminei a graduação, minha formação está finalizada, né, isso tem uma continuidade, e aí, nessa continuidade, o que a gente normalmente faz é ir para a pesquisa e ali você acaba se aprofundando em uma dessas abordagens, né, como? Porque essas abordagens que parecem mais, que entendem melhor do objeto da educação que você também defende, né, você tem uma afinidade com aquela abordagem, e aí, então, cada professor, né, vai se aprofundando em algumas dessas abordagens. Por isso que vamos passar, né, por algumas delas durante a nossa disciplina, para que vocês conheçam, né, e a partir do conhecimento possam aí pensar em qual as melhores abordagens para te ajudar no teu trabalho enquanto professor, ok? Bom, um outro texto que eu também recomendo a leitura, né, é o Psicologia da Educação, Teoria, Investidação e Aplicação, né, que na verdade é um livro, e o texto é Psicologia e Educação, né, do Veig Magalhães, que vai trabalhar um pouquinho com a conceituação mesmo do que é a psicologia da educação, ok? Então, ainda que a gente tenha todas essas divergências, né, e a gente possa, ainda que exista o consenso, como eu disse no início, de que ela é importante, a gente não tem um consenso de qual abordagem é a mais importante, né, ainda assim, observa-se um crescente consenso em considerar o tema central da psicologia da educação, ok? Então, qual seria esse tema central, né? De uma forma geral, a gente pode dizer que a aprendizagem escolar, né, é um desses temas de estudo da psicologia da educação, nós vamos olhar sobre esse tema durante o nosso percurso nessa disciplina, o desenvolvimento, né, o desenvolvimento humano também é um tema que nós vamos olhar bastante durante o desenvolvimento da nossa disciplina, e a questão das diferenças individuais, que também é estudado pela psicologia da educação e que nós vamos tocar nesse tema também ao longo da nossa disciplina, né? Então, o objeto fundamental da psicologia da educação é justamente o processo de ensino e de aprendizagem aplicado à formação de professores e de psicólogos escolares, tá? Então, esse seria aí o grande objeto da psicologia da educação enquanto área do conhecimento. A gente precisa pensar a psicologia da educação como uma disciplina que seja, que é fundamental e que é autônoma, né, autônoma em que sentido? Autônoma porque ela tem um domínio próprio de estudo, né, e que domínio próprio de estudo é esse, né, o próprio processo educativo, né, e para isso ela se utiliza de conhecimentos da psicologia científica, considerando as diversas dimensões do desenvolvimento psicológico, né, o cognitivo, o afetivo, o relacional, e aqui eu faço uma pausa e digo para vocês o seguinte, né, que quando o seu aluno, ele chega na sua sala de aula, ele é um ser integral, então todas essas dimensões juntas e ao mesmo tempo, não tem jeito de separar, né, não tem jeito de dizer, olha, vou agora dar um exercício de matemática ou fazer uma atividade aqui para a educação infantil, onde eu só vou abordar a dimensão cognitiva. Que a criança, o aluno, ele é sempre um ser em si e também um vira-ser, né, e com essas dimensões todas acontecendo juntas, ok? Então, deve considerar essas diversas dimensões do desenvolvimento psicológico e também as dimensões do processo de ensino e de aprendizagem, né, Então, o desenvolvimento dos alunos, as estratégias de ensino, a própria atitude dos professores, que obviamente tem eco aí em todo esse processo, a resolução de situações que são problemáticas no contexto educativo, para tudo isso a psicologia da educação busca olhar, né. Então, a gente diz que a psicologia da educação, ela é uma disciplina-ponte, né, entre a psicologia e entre a educação, que quer olhar, sobretudo, né, para tudo isso que a gente está colocando aqui, mas quer olhar também com bastante atenção para o sujeito de desenvolvimento e aprendizagem, ok? Quem que é esse sujeito de desenvolvimento e aprendizagem? O estudante, né, então a psicologia, ela quer olhar, né, para esse estudante. Então, quem é esse sujeito do desenvolvimento e da aprendizagem, né? Então, a gente colocou aqui algumas questões que dirigem, né, que balizam as discussões da psicologia da educação enquanto disciplina-ponte entre a educação e a psicologia, né, e que, obviamente, tentaremos responder, não são respostas fáceis, ok? São respostas que nós vamos ter que construir ao longo da disciplina aqui, né, para chegar no final, tentando entender. Quem que é esse sujeito de desenvolvimento e aprendizagem, né? Como que esse sujeito de desenvolvimento, né, ele aprende? A gente sabe que os seres humanos se desenvolvem. E como acontece, né, esse processo de desenvolvimento e esse processo de aprendizagem? Como que esses dois processos se relacionam, né, isso também é algo que nós vamos precisar discutir, né? Por quê? O que que motiva? O que que leva esse sujeito a aprender e a se desenvolver, né? Como que ele faz, constrói esses processos e o que leva, né, que seria o porquê. Onde ele aprende e se desenvolve também é super importante para a psicologia da educação. O nosso foco aqui será a escola. Mas, obviamente, que nós sabemos que os sujeitos, eles aprendem em vários contextos, não só a escola, não é? Então, aprende lá junto com a família, aprende com os amigos, não é? Aprende no clube, aprende na igreja, aprende na comunidade, aprende todas as relações estabelecidas. Mas nós vamos ter um foco aqui na nossa disciplina na escola, né? Então, nós vamos olhar ali a escola enquanto locus de desenvolvimento e de aprendizagem. Isso também é super importante, porque quando a gente olha para a escola, nós vamos olhar para essas relações que se estabelecem ali dentro e que a constroem enquanto locus, né, de desenvolvimento e de aprendizagem para esses sujeitos, né? E também, ao longo aqui das nossas aulas, vamos tentar responder qual que é o papel do professor nesse processo. Então, ao estudar as abordagens, nós vamos olhar um pouquinho, né, e tentar responder juntos qual o papel do professor nesses processos de desenvolvimento e de aprendizagem. Bom, com isso nós finalizamos a nossa videoaula 1 e em breve nos encontramos para trabalhar os outros conteúdos conforme combinado. Muito obrigada pela atenção.